Para terminar o programa de hoje, a dupla de criativos Mafalda e Francisco aceitou o convite do Clube da Criatividade de Portugal e desvenda uma campanha onde a palavra disruptivo ganha uma outra dimensão e significado. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, somos a Mafalda e o Francisco. Isto foi uma campanha feita para a Diesel, marca de roupa, e por causa do programa de contrafação que há em Nova Iorque, eles decidiram criar precisamente uma marca falsa da Diesel. Ninguém sabia, mas abriram uma banca nas ruas de Nova Iorque com o logo mal escrito e vendedores a vender o produto como se de facto se tratasse de uma imitação. E foi na Fashion Week que revelaram que afinal essa marca era uma marca verdadeira da Diesel e que tudo isto se tratava de uma campanha. E foi nesse momento em que a marca fez a reflação, em que toda a gente correu para a banca. E de repente isto foi sinal de sucesso, porque rapidamente começou a haver reselling dos produtos na internet. E chegou inclusive a haver a marca falsa da marca falsa. E portanto, de repente, a marca gerou imensas impressões no social media, pessoas a partilhar, influências, notícias, tudo o que se pode querer. No fim houve ali uma verdade criada. Eles em vez de contrariar, juntaram-se às linguagens da contrafação e com isso conseguiram ir à sua audiência e fazer ali um objeto único e tratar este problema e falar de qualidade e falar de todos os atributos que a marca tem.